O Brasil tá um esculacho, velho. Tem que passar uma ficha limpa. Eliminar esses caras, vió. Qual que é a ideia? É a gente competir com a Tio Green. Se tiver com nós, tá com nós. Se não tiver com nós... Eu sei como nós pega o CD, truta. Ela já tá pagando os boletos falsos, tá pensando que é imposto. Já tem uns 500 e borrachinha, tio. Que passa que tanta desgraça acontece ao teu redor? Eu pensava que você era um injustiçado. Vai pra onde mora? O que você sabe sobre desviar dinheiro? Qual o tamanho do movimento? Se eu fosse você, deixava quieto. O CD sobreviveu a muita coisa. Família pra andar junto. No final, tudo dá certo. Se você continuar fazendo sua mágica do meu lado, seu futuro vai ser brilhante, cara. Vocês querem saber como que vai ser o futuro dessa indústria? Vocês estão olhando pra ele, mano. Você voltou dos mortos pra mandar o CD pro inferno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.